Olá, bem-vindo ao canal A Busca mais uma vez. Nós estamos com esse vídeo começando mais uma série no canal. A primeira série, fora os vídeos avulsos, falamos sobre Cristo e os cristãos. Essa segunda série estou denominando Eu, o Pecado e as Pessoas. Nós vamos nos conhecer um pouquinho melhor, vamos conhecer o que a Bíblia tem a dizer sobre o pecado, um pouco melhor. Vamos também analisar o que a Bíblia tem a nos dizer da relação entre nós mesmos, o pecado e o relacionamento com outras pessoas. Vamos então analisar essas questões na Palavra de Deus. Então, convido você nesse instante, como sempre fazemos aqui, a fecharmos os nossos olhos e orarmos no início dessa mensagem. Querido Deus, obrigado por mais uma vez a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, dar-nos as Tuas bênçãos e abençoe todos aqueles que estão assistindo neste momento. Em nome de Cristo, oramos. Amém. Mais uma vez, você é muito bem-vindo no canal A Busca. Espero que você já tenha feito a sua inscrição no canal, para que você possa receber os vídeos que tenho postado aqui a cada sexta-feira. Também gostaria que você divulgasse esses vídeos para os seus amigos nas suas redes sociais. Então, vamos começar nesse momento A Busca pelo Conhecimento da Palavra de Deus Nessa nova série Eu, o Pecado e as Pessoas. A busca começa nesse instante. Muito bem. Vamos, então, analisando o texto bíblico para compreender melhor a vontade de Deus para mim e para você na busca pelo conhecimento da Palavra de Deus. Você já percebeu quão difícil é se relacionar com as pessoas? Você já percebeu que no início de qualquer relacionamento, a gente costuma dizer mil maravilhas, mas depois de um tempo as coisas complicam. Por quê? Porque, com o passar do tempo, nós passamos a conhecer melhor a outra pessoa. Não é assim? Então, eu quero, nessa série, analisar o que a Bíblia tem a dizer sobre os conselhos de Deus para que tenhamos bons relacionamentos. Mas, precisamos compreender, para chegarmos a esse enfoque, precisamos compreender, primeiramente, o que é o pecado. Precisamos compreender, também, entender melhor quem nós mesmos somos. Precisamos compreender de onde veio o pecado. E, até mesmo, precisamos compreender um pouco melhor sobre quem é Deus. Isso, talvez, seja o mais importante de tudo. Então, nessa série, vou analisar todas essas questões. Traremos um conhecimento mais amplo, tudo com base na Palavra de Deus, sobre esses aspectos tão importantes que envolvem o nosso relacionamento interpessoal. E eu tenho como objetivo trazer um conhecimento mais amplo para mim mesmo, para que os meus próprios relacionamentos melhorem e para que você, através desse conhecimento, também tenha melhorado os seus relacionamentos interpessoais. Vamos começar, com esse vídeo, uma introdução daquilo que vou analisar durante toda essa série. Então, eu vou pedir para você pegar sua Bíblia agora, ou impressa, ou no seu material eletrônico, para nós analisarmos, basicamente, o livro de Gênesis. Os dois, três primeiros capítulos do livro de Gênesis. Vamos analisar como Deus pensou nos relacionamentos antes do pecado e como se tornaram esses relacionamentos depois do pecado. Então, pegue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Os textos vão aparecer na tela. Você pode acompanhar novamente depois. Você já deve ter percebido, ao se deparar com os três primeiros capítulos de Gênesis, de uma maneira especial, os dois primeiros capítulos de Gênesis, você deve ter já visto quão harmonioso era tudo o que envolvia o ser humano antes do pecado. Havia uma harmonia entre Deus e o ser humano, obviamente. Havia, consequentemente, uma harmonia entre os seres humanos e toda a criação. Os seres humanos e animais, os seres humanos e a natureza, de maneira geral, os vegetais. E, obviamente, o ser humano consigo mesmo, o ser humano com outros seres humanos. Depois do pecado, tudo isso mudou. Essa é a nossa condição hoje. Vivemos hoje depois do pecado. Então, analisamos e compreendemos quão difícil é se relacionar nos dias de hoje, de forma generalizada. Então, vamos analisar o que a Bíblia tem a nos dizer sobre isso. Gênesis, capítulo 1, o verso 28. Você vai perceber nesse texto o relacionamento íntimo entre os seres humanos e a natureza, de maneira geral, que Deus criara. Você pode perceber no Gênesis, capítulo 1, que em cada dia Deus vai criando algo que será necessário para o próximo dia ou para as coisas que serão criadas no dia seguinte. Então, há uma harmonia em Gênesis 1 de todas as coisas que Deus criara, até o ápice dos seres humanos, a criação dos seres humanos, que entendemos que tudo que Deus criara antes do ser humano foi para o ser humano, que é o ápice da criação de Deus. Então, Gênesis 1, verso 28, a gente lê assim. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e todo o animal da terra. Então, Deus está aqui dando autoridade para o ser humano. A expressão dominai não é dominar com um pulso forte, não é dominar como um ditador, não. É dominar no sentido de comandar, de administrar. Deus está dizendo, olha, eu criei tudo isso para você, agora você administre. Administre todas essas coisas. Então, havia harmonia entre os seres humanos e os animais. Deus menciona aqui os peixes do mar, as aves dos céus, todos os animais. Havia harmonia. Então, hoje, por exemplo, quando você se relaciona com o seu gatinho, com o seu cachorro, com a sua ave, whatever, você se comunica, você se relaciona com esses animais e você pode perceber, então, como era lá antes do pecado. Não era assim somente com esses animais que chamamos domésticos, era com todos os animais. Havia harmonia entre o ser humano e os animais de maneira generalizada. Por exemplo, em Isaías 65, 25, qual é o contexto de Isaías 65, 25? É o novo céu e uma nova terra que Deus está criando. E o que será, ou como será o novo céu e a nova terra, se não voltar a ser o que era antes do pecado? Então, Isaías 65, 25, nós lemos assim. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. Pós será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, o texto diz, lobo e o cordeiro pastarão juntos, leão comerá palha como o boi. Então, isso era no começo, e assim será. E aqui um parêntese, lá no Jardim do Éden não existia alimentação cárnea. Paulo, no livro de Romanos, diz que o pecado, a morte veio por consequência do pecado. Então, antes do pecado não havia morte, nem de animais. Se não havia morte, não havia alimentação carnívora. Fecho parêntese aqui. Mas o que Deus está mencionando, o que a Bíblia está salientando para mim, para você aqui, é que havia, antes do pecado, e vai existir novamente, essa harmonia depois, quando Deus recriar todas as coisas. Essa promessa você pode ver também no livro do Apocalipse. Havia harmonia entre os seres humanos e os animais. Mas não só isso. Havia harmonia entre os seres humanos e os vegetais. Você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1, verso 29, verso 30, eu não vou ler, mas menciona a alimentação que Deus dera para os seres humanos, basicamente vegetais. Então, a gente entende que os animais foram criados para servir os seres humanos, para trazer alegria para os seres humanos. Os vegetais foram criados para também servir os seres humanos. E dos vegetais, os seres humanos deveriam tirar a sua alimentação. Então, havia harmonia entre a terra de maneira generalizada, toda a criação que Deus fizera para os seres humanos. Havia uma harmonia entre essa criação e os seres humanos. E não podemos esquecer que havia harmonia também entre o ser humano e o ser humano. Por exemplo, Gênesis 2, verso 23, diz assim, Disse então o homem, Esta, sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Alguns estudiosos dizem que aqui Adão está elevando um louvor de gratidão a Deus, como se fosse uma poesia, algo parecido. E até mesmo aqui, alguns estudiosos dizem um jogo de palavras, a palavra mulher, ish, no hebraico, a palavra homem, ishá. Então, ish, ishá, um jogo de palavras aqui, que até, por que não, caracteriza essa união, essa harmonia entre os seres humanos. Então, repito, havia harmonia entre os seres humanos e os animais, havia harmonia entre os seres humanos e os vegetais, a criação como um todo, e havia harmonia também entre os seres humanos e os próprios seres humanos. Não podemos negar isso. Esse é o ambiente que nós vamos viver novamente depois que Jesus voltar a essa terra. Você precisa acreditar nisso. É o que a Bíblia nos apresenta e nos promete também. Bom, essa harmonia não estava só entre a criatura e as coisas que Deus criara. Essa harmonia também estava entre criatura e criador. Gênesis capítulo 3, verso 8, primeira parte, diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Só leio até aqui. Então, a Bíblia está mencionando que Deus, toda tarde, na viração do dia, toda tarde aparecia para Adão e Eva. Deus aparecia para Adão e Eva e se comunicava com Adão e Eva face a face. Havia harmonia entre os seres humanos e Deus. Antes do pecado, Deus se relacionava face a face com o ser humano. Havia harmonia. Antes do pecado, havia harmonia entre os seres humanos e animais, toda criatura, e havia harmonia entre os seres humanos e os próprios seres humanos. Mas não é igual hoje. Hoje, completamente diferente. Na minha introdução, mencionei quão difícil é se relacionar com as pessoas. Mesmo aquelas pessoas boas, aquelas pessoas que até se parecem um pouco com a gente. Quem dirá com aquelas pessoas que querem o nosso mal, que são pessoas desonestas, que são pessoas... Enfim. Quão difícil é os relacionamentos hoje? Então, nós estamos vivendo num ambiente de pecado. Eu queria chamar a sua atenção para textos bíblicos que mostram como isso mudou, por que isso mudou. E eu repito, esse meu vídeo é só apenas a introdução da série. Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 9 nos apresenta algo interessante sobre o relacionamento dos seres humanos com os animais, de maneira direta. Os seres humanos com os animais. É claro que Gênesis capítulo 9 não é o contexto da entrada do pecado no mundo. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 9, estamos já depois do dilúvio. Adão e Eva... Perdão. Noé e seus familiares saem da arca e Deus, então, vai fazer aquela aliança com Noé e seus familiares. Então, é outro contexto. Mas esse verso 2 de Gênesis 9 nos mostra como se dá o relacionamento, qual foi a mudança, ordenada pelo próprio Deus, para que houvesse esse relacionamento entre os seres humanos e os animais. Gênesis 9, verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves dos céus. Só a primeira parte. Então, a Bíblia está mencionando que Deus colocou pavor e medo nos animais depois do pecado. Repito, o contexto aqui é de Gênesis, é do dilúvio, mas a gente pode fazer uma afirmação que depois do pecado houve alguma coisa que mudou, alguma coisa que Deus colocou de diferente nos animais para que a gente conseguisse conviver com os animais ainda aqui nessa terra num ambiente de pecado. Para você ter uma ideia, eu mencionei aqui que antes do pecado não havia morte. Paulo diz isso na sua carta aos romanos. Ora, se não havia morte, são questionamentos que se levantam. Se não havia morte, os animais não eram carnívoros. Então, como que eram os dentes, por exemplo, os dentes de um leão? Sendo que o próprio texto bíblico de Isaías 65, que acabei de ler no início, fala que o leão vai comer palha como boi. Isso, obviamente, é o que o leão comia antes do pecado. Então, você percebe que houve mudanças nos animais. E aqui nesse verso 2 de Gênesis 9, está mencionando pavor e medo. Deus coloca algo dentro dos animais para que possamos conviver com eles. É por essa razão que os animais fogem. Naturalmente, normalmente, os animais fogem de nós, seres humanos. Deus fez assim. Deus colocou assim. Porque agora estamos num ambiente de pecado. Então, veja, como havia harmonia entre os seres humanos e os animais, no passado, já não é mais assim. Já não estamos mais vivendo num ambiente de harmonia entre seres humanos e animais. E também não é assim entre os seres humanos e a natureza como um todo. A gente pode ver isso no Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Você se lembra? Depois que Adão e Eva pecam, Deus aparece e Deus vai dar agora, o que alguns chamam de maldição, mas, na verdade, não é isso. Deus está apenas em Gênesis capítulo 3 mencionando as consequências do pecado de Adão e Eva. E no verso 17, Gênesis 3, 17, diz assim, E ao homem declarou, Maldita é a terra por sua causa. Veja, não é maldito ser humano. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E no verso 18, há uma frase aí. Ela, a terra, lhe dará espinhos e ervas daninhas. E no verso 19, uma outra frase que salienta. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. Nova versão internacional. Então, se havia harmonia entre o ser humano e animais, hoje já não há mais. Se havia harmonia entre os seres humanos e os vegetais, hoje já não há mais. Deus diz, o suor do seu rosto, você vai ganhar o seu pão. A terra vai criar espinhos e ervas daninhas. Não existia isso antes do pecado. E o texto ainda diz, maldita é a terra por causa do seu pecado. Você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Com suor. Com dificuldades. Perceba que não há mais harmonia, por assim dizer, entre os seres humanos e a terra, entre os seres humanos e os animais, de maneira generalizada, entre os seres humanos e a criação de Deus. Será que é por isso que há tantas catástrofes hoje? Será que é por isso? Será que isso explica, em parte, pelo menos, os furacões, os terremotos? Será que isso explica, em parte, quantas ou tantas vidas ceifadas por catástrofes sobrenaturais? Ou naturais, não sobrenaturais, mas naturais. Então, a Bíblia nos explica que hoje o ser humano não está mais, por vivermos num ambiente de pecado, não estamos mais em harmonia com a raça, com a criação de Deus. E a frase que eu já ia mencionar aqui, adiantando, a raça humana não está mais em harmonia uns com os outros, como consequência do pecado. E Gênesis, capítulo 3, nos mostra como tudo começou, no que se refere a essa desarmonia, não só com as coisas criadas, mas o ser humano também. Infelizmente, é a nossa realidade. Estamos em desarmonia uns com os outros. Veja, Gênesis 3, o verso 12, quando Deus vai dialogar com o homem, especificamente depois do pecado, Ele diz, A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. O que é que Adão está dizendo aqui? Quando Deus diz para ele, por que você está se escondendo de mim? Por que você está com medo de mim? Ele diz, A culpada é a mulher que me deste. Olha a frase. A mulher que me deste. Em primeira análise, Ele está culpando a mulher. Ele está dizendo, Olha, essa mulher aí me fez cair, essa mulher aí me fez errar. A culpada é ela, não sou eu. Em outras palavras, é isso. Puxa, não é exatamente o que caracteriza os nossos relacionamentos hoje? Não, 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 eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Não foi. Bom, até fiz errado, até cometi um erro, mas, na verdade, aí a gente justifica. Foi por causa do outro. Quão difícil, quão difícil é os nossos relacionamentos hoje? Adão e Eva já demonstrou isso logo no primeiro dia de pecado, nessa terra. Quando Deus aparece, Ele diz, A mulher que tu me deste. Ele está culpando a mulher, a culpa não é minha, a culpa é dela. Mas, em última análise, a frase, A mulher que tu me deste, em última análise, Ele está culpando o próprio Deus. Em outras palavras, Ele está dizendo, Quem mandou o Senhor criar a mulher? Olha, se o Senhor não cria a mulher, não teria tido esse problemão todo. Ora, pouco tempo antes, nós já lemos, pouco tempo antes, Ele se alegra com a mulher, Ele louva a Deus pela mulher. Criação de Deus para Ele. E agora, Ele está culpando a mulher. Em última análise, culpando o próprio Deus. E não é diferente com a mulher. Quando Deus volta-se para a mulher, no verso seguinte, Gênesis 3, 13, Que é isso que fizeste? Deus pergunta. Ela responde, A serpente me enganou e eu comi. Então, se Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. Então, até hoje, eu e você, temos dificuldades nos relacionamentos, porque nós nem mesmo nos conhecemos. nós estamos em desarmonia uns com os outros e nem percebemos isso. Naturalmente, culpamos os outros. Naturalmente, nos esquivamos da responsabilidade. É ou não é assim? O problema dos relacionamentos não são as outras pessoas. O problema dos relacionamentos sou eu. Eu é que sou o problema. E aí, faço aqui também um parêntese. Muitas pessoas culpam as igrejas. Ah, a minha igreja é assim, a minha igreja é assada, o meu pastor é assim, o meu pastor não sei o quê. Eu estou fora da igreja hoje por causa do fulano, por causa do ciclano. Não, está fora da igreja por causa de você mesmo. A igreja não é melhor porque eu estou nela. Então, nós devemos parar de achar culpados e entender que nós somos os culpados. Eu sou o culpado. Da igreja estar como está, do planeta estar como está. Eu sou o culpado. Adão culpa a Eva. Eva culpa a serpente. E nós continuamos com isso. Nós continuamos com essa principal característica do pecado. Mostra que nós ainda não abrimos mão do nosso pecado. Ainda gostamos disso. Culpar os outros. Você já percebeu que hoje na psicologia há muito isso? Muitos psicólogos, eu já passei em psicólogo e muitas vezes o psicólogo diz não, você está passando isso não é por culpa sua. É por culpa dos seus pais ou é por culpa do fulano ou é por culpa do ciclano. Mas espera aí, eu não tenho culpa em nada, então? Não, Deus está dizendo. Deus mostra na Bíblia. Estou apenas fazendo uma introdução da minha série. Deus diz que nós precisamos assumir a nossa culpa. Há outros culpados, obviamente, mas nós precisamos assumir a nossa culpa. como diz o ditado, nós temos culpa no cartório também. Então, o que era harmonia antes do pecado é desarmonia. Não só entre os seres humanos, mas entre toda a criação de Deus. Mas, agora finalizando essa minha introdução, introdução dessa série toda, finalizando esse vídeo, eu quero mostrar o verdadeiro problema, o porquê dessa desarmonia toda entre ser humano, animal, ser humano, vegetal, ser humano e ser humano. Por que essa desarmonia toda? Por que houve essa mudança de um ambiente harmônico para um ambiente totalmente desarmônico? E ambiente que, ambiente esse, como vemos até hoje. Por quê? Qual foi a mudança? Qual foi a motivação da mudança? O que aconteceu? Gênesis 3, verso 8, você se lembra que li só a primeira parte para mencionar que havia harmonia entre Deus e ser humano, porque Deus toda tarde aparecia lá para dialogar com os seres humanos. Mas, agora, lendo na íntegra, Gênesis 3, 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença, da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Então, a Bíblia está mencionando que o problema da desarmonia entre seres humanos e seres humanos, o problema da desarmonia entre seres humanos e toda a criação de Deus é porque os seres humanos, eu e você, estamos em desarmonia com Deus. Eu e você, estamos em desacordo com Deus. Continuamos. Então, a Bíblia está mencionando que o problema se deu porque Adão e Eva se afastaram de Deus, não Deus deles, mas Adão e Eva se afastaram de Deus, se esconderam de Deus. E uma vez que há desarmonia entre ser humano e Deus, há também, consequentemente, e naturalmente, desarmonia entre os seres humanos e a natureza, seres humanos e os animais, seres humanos e seres humanos. Então, a consequência da desarmonia ou a desarmonia veio como consequência de uma desunião, de um rompimento no relacionamento entre Deus e os seres humanos. E, eu repito, eu estou apenas na minha introdução porque precisamos compreender o que está relacionado com os nossos relacionamentos. Precisamos melhorar os nossos relacionamentos. Precisamos entender como melhorar os nossos relacionamentos. E, para isso, precisamos entender algumas coisas que envolvem os nossos relacionamentos. A primeira delas, precisamos compreender que estamos em desarmonia com Deus. É natural a desarmonia com Deus. Não é sobrenatural. Não é antinatural. É natural a desarmonia com Deus. Você vai compreender essa minha ênfase já no próximo estudo dessa série. Eu e você já nascemos em desarmonia com Deus. É natural. Precisamos ter isso em mente. Não podemos olhar para nós mesmos e vermos nós mesmos como pessoas boazinhas, como pessoas que não têm culpa no cartório para usar um chavão popular. Precisamos olhar para nós mesmos e nos autoavaliar, nos autoconhecer e conhecer melhor e conhecer melhor a Deus porque também não conhecemos Deus como deveríamos. Conhecemos melhor a natureza do pecado. Então, repito, precisamos conhecer melhor a nós mesmos, precisamos conhecer melhor o próprio Deus, quem Ele é porque também não o conhecemos e precisamos conhecer melhor também o pecado e a natureza do pecado. Essa é a minha ênfase em toda essa série. eu, o pecado e as pessoas. E conhecendo melhor a nós mesmos, conhecendo melhor a Deus, conhecendo melhor o pecado e a natureza do pecado, eu tenho plena certeza que eu vou me relacionar melhor com as pessoas. Você vai se relacionar melhor com as pessoas. Mas o start, o que precisamos compreender inicialmente é que eu e você estamos em desarmonia com Deus e isso é natural. E muitas vezes até gostamos dessa desarmonia. Você vai entender nessa minha série. então havia uma harmonia, finalizando essa apresentação, havia uma harmonia entre Deus e o ser humano no Jardim do Éden. Havia uma harmonia entre o ser humano e toda a criação. Havia uma harmonia entre o ser humano e o próprio ser humano. Depois do pecado, tudo se desestruturou. Não há mais harmonia. Porque primariamente não há mais harmonia entre o ser humano e Deus. mas eu quero terminar lendo mais um verso com você no livro de Gênesis. Capítulo 3, o verso 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi. Olha o o sentimento expressado por Adão aqui. Tive medo. Tive medo. Nesse final, eu quero dizer para você que não há só um desajuste entre nós e a natureza. Não há só um desajuste entre nós e os nossos relacionamentos. As pessoas que nos cercam. Não há só um desajuste nos relacionamentos interpessoais. Há um desajuste em nós. Há um desajuste entre nós e Deus. Há um desajuste entre nós e a natureza. Há um desajuste entre nós e as pessoas. Mas precisamos compreender também que há um desajuste em nós. Psicologicamente falando, emocionalmente falando e até fisicamente falando. Há um desajuste. A Bíblia está mencionando que Adão sentiu medo depois do pecado. Isso não era normal antes do pecado. então antes que você continue assistindo essa série eu tenho um apelo a fazer para você. Você se conhece? Há um desajuste dentro de mim. Há um desajuste dentro de você. Então há uma coisa que precisamos antes de continuar assistindo essa série. Há uma coisa que precisamos levar muito a sério no nosso relacionamento com Deus e com as pessoas. sinceridade. Às vezes nós criamos uma verdade para nós e defendemos essa verdade com unhas e dentes. E muitas vezes o que para nós é verdade usamos isso para ferir as pessoas. Você já percebeu que muitas vezes na maioria das vezes os nossos relacionamentos com as pessoas é pautados é pautados no interesse próprio? Você já percebeu o quão usamos as pessoas? Você já percebeu como desejamos extrair das pessoas o maior benefício para nós mesmos? Ao invés de servir as pessoas? Já percebeu que essa é uma característica marcante do ser humano a tal ponto que muitas vezes levamos essa característica para o nosso relacionamento com Deus? já percebeu quantas igrejas estão usando a Deus? Já percebeu quantas pessoas buscam a Deus buscando apenas interesses próprios? E eu não estou falando só de bens materiais ou curas estou dizendo que muitas vezes veja analise a você mesmo eu tenho me analisado profundamente de uns anos para cá quem verdadeiramente eu sou como em que base eu me relaciono com Deus o meu relacionamento com Deus tem bases sinceras eu me relaciono com Deus de maneira sincera quando eu me relaciono quando eu me relaciono com Deus eu busco o que? os meus próprios interesses? quando eu me relaciono me relaciono com as pessoas o que que eu busco? satisfazer o meu egoísmo os meus desejos nesse vídeo de introdução eu tenho um apelo a você analise a sua sinceridade com você mesmo analise a sua sinceridade no seu relacionamento com Deus analise a sua sinceridade nos seus relacionamentos interpessoais quão sincero você é com você mesmo quão sincero você é com Deus quão sincero você é nos seus relacionamentos com seu cônjuge com seus filhos com os irmãos da igreja com seus familiares com seus amigos no ambiente de trabalho ou no ambiente acadêmico algumas vezes nós nos espantamos e chegamos até a pensar nossa nem eu me conhecia porque é é normal quando as pessoas passam algum tempo elas dizem olha eu não conheço você mas muitas vezes isso nos choca nos choca olhamos para nós mesmos e as vezes pensamos parece que nem eu mesmo me conheço porque algo mudou em mim e você depois do pecado e precisamos compreender essas coisas por isso essa série eu estou denominando eu o pecado e as pessoas qual é o meu apelo? analise analise analise-se analise a sua sinceridade avalie-se avalie a sua sinceridade para com Deus para com as pessoas mas acima de tudo para com você mesmo e vamos continuar nessa série eu convido você nesse instante eu quero orar Senhor Deus abra o nosso coração e a nossa mente dá-nos verdadeira sinceridade em nome de Jesus Cristo oramos amém Deus abençoe você se inscreva no canal divulgue os vídeos